E aí, chegamos mais uma quinta-feira e olha a carinha dele ali, não gostou da foto então é Rodrigo Sayano. Agora sou um cara muito mau. Cara, e o pior é que na sua última foto ele está com cara de mal mesmo. Mas eu achei uma mais ainda, eu achei uma, até eu ia printar quando tu falou, eu ia colocar alguma live que tu fez em algum que foi convidado, estava com uma cara, aquela ali estava com cara de mal mesmo. Camisa da seleção brasileira azul, quando isso não era um problema. Deixa eu interromper meu compartilhamento aqui, para ver a carinha de vocês, abro suas câmeras. A câmera está focando um gato aqui atrás, que é da minha filha. Paciência, ele vai ficar, faz a parte da live aqui. Isso, e é o mundo invertido. Rodrigo, esse é o nosso segundo encontro, inclusive eu estava escutando a nossa live que a gente fez há algum tempo atrás, acho que deve estar o quê? Foi um ou dois anos, foi logo que começou a pandemia ali. E agora estamos aí de novo, de novo. Antes de mais nada, eu quero te agradecer, cara, pela disponibilidade de você tirar teu tempo. Eu sei que tu é um cara muito ocupado e, pô, segundo o convite que eu faço, tu de bate pronto já topa. Tenho certeza que hoje vai ser uma noite maravilhosa, que o pessoal vai sair daqui com um pouco a mais no seu repertório. Pelo menos um pouco a mais, né? Cara, tá me ouvindo bem? Sim, sim, te ouvindo super bem. Maravilhoso. Um salve aí para todo mundo que está na sala, brigadão aí pela presença. Bom, esse horário, pessoal, vai chegando, vai, aos pouquinhos vai chegando. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta já de cara, não sei se... Bom, é um papo bem aberto, né? Que nem eu falei, a maioria dos convidados, tem gente que vem e abre o portfólio, com uma sala do portfólio, tem gente que traz alguma fala, alguma apresentação, alguma coisa. Mas eu queria começar com uma pergunta, porque foi uma coisa que me chamou muito a atenção na nossa primeira live, que você falou, quando você foi apresentar a Plau, você falou que fazia uma tipografia pop, que aquecia o coração das pessoas. Ainda é o mesmo posicionamento? Caraca, que bela frase que eu falei lá, que eu já não lembro mais, mas... Sim, sim, cara, muito, acho que só ficou mais nesse... Só ficou mais forte isso ao longo do tempo. E, assim, basicamente, é isso que a gente faz, assim. A gente quer fazer tipografia pop. E, com isso, a gente ensina sobre tipografia, desenha tipografia, faz projetos tipográficos envolvendo marcas e pessoas, principalmente, que é o que a gente mais gosta. E, sim, é isso aí, cara. Desde então, só para te dar uma atualização de status, muita coisa aconteceu. Há dois anos atrás, nós estávamos ali no meio, no coração da pandemia ali. E, de lá para cá, cara, a gente mudou o site. O site ficou... Quem entrar no site da Plau hoje vai ver que a quase total chave virada, assim, o Behance ainda é um lugar de portfólio que inclui branding, mas cada vez mais a gente está migrando para o lado das fontes para marcas, assim. Para marcas e para vender, para varejo e tal. Então, mudou bastante coisa, ao mesmo tempo não mudou nada, no sentido de que o caminho sempre foi esse, só que está cada vez mais claro, assim. Massa! Eu até vou anotar aqui. Não, eu já vou perguntar. Qual que é a importância? Assim, ó, eu não gosto de seguir roteiro, né? Então, eu vou... Vai indo. Fica à vontade. Tu falou do Behance, tá? Qual que é a importância do Behance para vocês hoje? A gente, tipo, vem muito trabalho por ali. Não só do Behance, mas de todas as redes sociais. Cara, eu diria que é engraçado, né? Porque tem amigos que tem... O Rodrigo Francisco, lá da BR Balm, por exemplo. É um cara que meio que fez a história do estúdio via Behance. E por mais que a gente tenha todos os nossos projetos lá, cara, assim, aquele chatzinho do Behance nunca funcionou muito para a gente. Eu acho que os clientes vão lá, olham o Behance, com certeza. Mas nosso contato, assim, tem sido feito muito mais direto com as pessoas que cuidam das marcas. O Instagram, certamente, tem sido e durante muito tempo foi a ferramenta principal, assim, de comunicação, de mostrar tudo que a gente faz. E aí, sim, cara, assim, o que acontece? No Instagram, muita gente vindo no chat falando, poxa, quanto é que custa fazer um logo, né? Quando, na verdade, isso é super importante, é uma porta de entrada, mas o que a gente quer hoje é fazer projetos muito mais complexos, mais completos, assim. Então, ainda tem uma... É um jeito de começar uma conversa, mas que, geralmente, quando vem por ali, não é um... eu não diria que é um lead tão qualificado, entendeu? Não é alguém que vai realmente conseguir fechar um projeto tão... Para mim, o LinkedIn sempre foi muito mais importante do que todas as outras, porque é onde eu consigo entender qual o papel que aquela pessoa desempenha na empresa, onde ela está, e posso mostrar coisas que têm a ver com a vida dela, né? Que é o melhor jeito de prospectar, você saber o contexto daquela pessoa e falar assim, ó, isso que eu fiz aqui, ó, dá uma olhada. Será que isso ajuda você a resolver algum problema? Sabe, eu acho que é meio nessa onda que as coisas vieram. E, hoje em dia, uma coisa, assim, projetos que foram trazendo projetos, né? A gente começou a fomentar uma relação forte com as agências, né? Então, sempre, desde o começo, assim, meu pai me ensinou isso, né? Ele falou assim, cara, há muito tempo atrás, as empresas eram muito competitivas, né? Você olha para uma empresa e ela tem que brigar com a outra para ver quem ganha no final. Esse pensamento é muito... ele é muito finito, né? Porque, no final, vai ter sempre um vencedor ali e o resto vai se ferrar. E ele falava, não, marcas simbióticas, marcas que convivem com outras marcas. Então, desde que eu entendi que eu ia fazer fontes para viver, eu falei, pô, o que eu posso fazer que entre em simbiose com outros espaços de design também, né? Que é quase como uma extensão natural você conversar com colegas e com outros designers, né? Então, isso foi claramente um caminho, assim, falei, putz, vamos trocar ideia com as agências. No começo, meu contato era muito mais direto com os clientes, mas hoje em dia, eu diria que é meio que igual, assim. A gente fala com clientes, mas as agências vêm para a gente também. Às vezes tem um conflito, tipo assim, o cliente veio direto para a gente, mas a agência veio também. Então, é um ótimo conflito para se ter, né? Porque está vindo projeto possível de todo lado, assim. Não dá para reclamar nesse aspecto. Mas, é, assim, que nem a gente que acompanha, de vez em quando está pintando. É um projeto novo lá e, pô, só projeto pesado, né, cara? Só projeto pesado. Eu vi que eles fizeram o Cartola há pouco tempo, né? Foi, no menos eu vi há pouco tempo. E, pô, muito maneiro. O Juan está com a mão levantada ali? Ô, Juan, abre teu microfone e pergunta, hein? Então, opa, boa noite. Boa noite a todos que estão presentes. Seguinte, Rodrigo, você falou do LinkedIn e eu queria saber se você pode dar algumas dicas, né? Porque eu não sei muito mexer nessa rede social. Eu sou mais do Instagram e do Behance em si. Nunca dei tanto espaço para o LinkedIn e eu também não sei como começar, como ter um destaque. Maravilha. Cara, então, vou te dizer como é que eu comecei a fazer com o LinkedIn e como, de repente, você pode experimentar e ver se funciona para você também, assim. Cara, nossos projetos são todos baseados, né? Nosso sistema de prospecção é totalmente baseado em um case, né? Para construir cases que orgulham a gente para, quem sabe, eles inspirarem os outros a falarem, pô, vamos trocar ideia, né? Então, acho que o LinkedIn sempre foi um espaço onde a gente conseguiu fazer isso. É meio difícil dizer, porque, assim, a gente, quando começou a fazer isso ativamente, a gente tinha um case de muito peso na mão. Apesar de eu ter tentado fazer isso antes, com algum grau de sucesso ou não, quando a gente fez esse case, que foi o case da Globo, das fontes da Globo, a gente conseguiu ter uma coisa estruturada para começar a chegar nas pessoas, né? Então, às vezes, você tem um case fictício ou um case real que tem a ver com uma marca, tem a ver com alguém que é daquela marca, o que eu fazia era, eu fiz uma lista das empresas que eu gostaria de trabalhar ou que eu gostaria de atender e eu fui procurando pessoas que eram daquela empresa. Então, assim, campinho de busca lá, Granado. Aí, você vai na empresa Granado, no LinkedIn, você tem as pessoas que estão lá, né? Que trabalham lá. Então, você consegue ver, poxa, o gerente de marketing, né? Tá lá, pô, conectar. Aí, pô, conectou, o cara te aceitou, mensagem. E aí, tudo bem? Pô, adoro trabalhar na Granado, né? E eu fiz isso com o Igor, que é o cara da Granado. Por acaso, tinha, assim, uma menina que tinha trabalhado na mesma casa que a gente e ela foi para a Granado, mas era uma relação, assim, muito frágil, assim, não era um negócio assim, ai, não, o cara conhece o cara e vai dar certo, não. E aí, nessa, esse tipo de coisa aconteceu. Mas, quando você estrutura esse processo, monta um case que você consegue falar com propriedade e tenta falar com as pessoas próximas, o que eu percebi é que mais gente queria trocar ideia do que não, assim, né? E, cara, aqueles que não respondiam, paciência, né? É o tal do prospectar 100 para trocar ideia com 10 e para tentar fechar 1. Se a gente faz isso, esse funil aí, ele é eterno, assim, né? E só para complementar isso, Juan, que eu acho que também tem coisas bem interessantes aí dessa história do LinkedIn, né? É o quanto que eu acho que a gente não conseguiria fazer novos projetos depois da Globo, assim. Eu falei, cara, acabou, né? A gente zerou a vida aqui fazendo para ajudar a Globo, animal, mas acabou, ninguém mais vai ter ou bala na agulha, ou interesse, ou... E o que eu vi foi o contrário, assim, e acho que a gente fez parte de um movimento que envolve o RAG, que teve aqui também, né? O Sabino, da Black Letra, o Maldonado também, que faz fonte custom direto também. Eu acho que essa galera começou a fomentar um mercado muito aquecido no Brasil. De fontes customizadas. E acho que essa história começou a trazer mais gente nessas redes, assim. No Instagram, Juan, para mim, sempre funcionou mais ensinar coisa. Ao invés de mostrar um postfólio, ao invés de mostrar o trabalho, que é simplesmente um espelho do Behance, não. O que eu posso dizer? Pô, o que eu aprendi? O que teve de curioso nesse processo que, de repente, outras pessoas vão se interessar e vão aprender, né? Porque o nosso público lá são outros designers, são pessoas que curtem fonte. Aí, cada público tem um jeito de se comunicar. Então, no Instagram foi muito assim. Agora, a gente está, assim, patinando de novo, porque o Instagram mudou o algoritmo. Agora, TikTok é a nova onda. Eu estou para muito longe de ser um TikToker. Então, a gente está tentando entender quais são os nossos próximos aliados. Por enquanto, o nosso próximo aliado é o e-mail. Se vocês forem lá no site, vocês podem assinar a newsletter, que é o Entrelinha, criado ali pelo queridíssimo Walter. O Valtinho, que trabalha com a gente. O Cacá fez o logo, que está aqui. Acho que o Cacá está na área também. E aí, a gente fez um blog que procura falar sobre superfície de forma bastante geral, assim, né? Desde, pô, vi uma série, achei a type irada, ou não tinha nem type. Por isso, por que isso é importante? Até coisas um pouco mais técnicas, assim. A nossa ideia é falar com um público bem amplo, assim. Tentar falar com... Eu sempre falo, assim, eu morro de felicidade quando uma confeiteira compra a nossa fonte para, sei lá, olhar, passar a mão e botar o bolo lá com a letra. Quando a pessoa que usa o Excel pega e usa para fazer uma planilha, né? Eu amo vocês, designers, e acho que vocês são fundamentais nesse processo, mas se eu estou atingindo pessoas que não são designers, eu estou fazendo meu papel bem. Falei pra caramba, mas é isso aí, galera. Cara, uma super resposta. Valeu. Ainda penso no futuro onde todos nós estaremos dançando nas redes sociais. Por causa do TikTok. Pois é, né, cara? Minhas habilidades de dança são bastante limitadas. Vai ter que aprimorar. Boa. Salve, Saiane. Salve. Cara, Igor aqui, velho. Queria só abrir o espaço ali para dizer que aquele vídeo da Globo que vocês fizeram, o Carlos falou um pouco, o Carlos falou um pouco daquele processo, foi um dos motivos de me interessar ainda mais pelo design, assim, foi uma parada linda de se ver. E eu queria saber mais sobre essa questão de dar o valor para o case, assim, a importância de você saber como apresentar depois da entrega, você entender o que o seu trabalho fez de diferente para aquela empresa. O que o que trouxe de diferente? O que trouxe de diferente? O que trouxe de diferente para a empresa? é parar de fazer o trabalho de um cliente, parar de fazer um negócio. Então, geralmente, o que acontece é quando a gente decide ir para premiações meio que ano sim, ano não. Fala assim, pô, esse ano vamos fazer? Vamos. Aí não deu tempo. Aí no outro ano, putz, vamos. A gente morre de inveja. Tipo, teve o Led Awards agora, geral ganhando prêmio, a gente não mandou um prêmio, não mandou nada. Não deu tempo, a gente não fez. Então, é um trabalho muito, tem que ser bem, assim, concentrado para você fazer, porque, ao mesmo tempo, fazer de qualquer jeito, a gente não sente que o resultado é tão legal. Então, se você fizer meio meia boca, não vai dar repercussão. Então, é quase como se fosse um sistema de lançamento, né? O projeto está pronto há um tempão, mas ninguém sabe disso, você faz um negócio. Tipo, o Cartola já tem algum tempo que está pronto, mas para fazer o case, aí demorou um pouco mais. Então, e a gente queria fazer um buzz, queria mandar lá para o Brand New, que é um blog. A gente sempre tem essa vontade de espalhar isso nos canais que a gente consome, que acho que tem a ver com esse tipo de projeto. Então, é um trabalhão, assim, nesse caso da Globo, a gente fez um investimento bastante grande. A gente pagou um cameraman, foi lá, filmou as coisas, roteirizou, quase que virou uma produtora por algum tempo para poder fazer. A Globo não teve um... Eu achei que fosse ter, né? Caramba, beleza, é a Globo. Então, câmera, microfone, tudo estaria ali à disposição até. Seria bacana, mas não rolou, assim, eles estavam enrolados com várias outras coisas. Mas, cara, faz muita diferença, assim, quando você faz o case, e não precisam ser muitos. Se você tem um super case bem feito, nada impede dele se espalhar. E a gente foi muito consciente de tentar espalhar o case por aí. Então, assim, não é só fazer o case, mas é mandar para mídias que podem, de repente, reverberar. Na época que tinha grupo de Behance, até hoje tem, mas, assim, não sei o quão eficiente é, que a gente não usa mais, mas grupo de Facebook que era do Behance, a gente mandava lá. Estava pedindo joia. Tipo, é bem assim, cara, você tem que cutucar as pessoas, senão ninguém vai conhecer seu trabalho. Tem que ser bem insistente, vamos dizer assim. Eu acho que tinha mais coisa na tua pergunta, se você quiser complementar aí. Ah, era sobre o acompanhamento do crescimento da identidade de vocês no pós-entrega. É, boa, boa. Então, para projetos de branding, acontece muito da gente fazer o projeto de estratégia, de branding, e aí depois a gente faz as aplicações, e no final a gente começa a ser uma mini agência ali daquele cliente. A gente tem alguns casos em que isso acontece há muito tempo, assim, tipo o Lush, motel lá de São Paulo, a gente atende ele, acho que vai dar 10 anos já, e a gente faz pecinha, todos os detalhezinhos que precisam sair. A gente está meio que saindo um pouco dessa história, porque não é muito a nossa, assim, mas as fontes customizadas, a gente geralmente coloca na proposta que existe um acompanhamento de 3 meses, porque os pepinos de uma fonte, eles aparecem, não que a gente não tenha um controle de qualidade muito bem feito, a gente tem, mas quando o cliente começa a usar, ele fala, poxa, dá para fazer aquilo, dá para fazer aquilo outro, será que podia ser assim? Então, tem um tempo de acompanhamento natural, fonte é meio que um software, né? Então, você tem bugs ali para resolver, e uma vez que você... Aí, assim, isso é o formal, né? Está lá no contrato e ninguém pode brigar comigo depois disso, mas a ideia, a gente tem um acompanhamento eterno, a gente fica emocionado de ver a nossa fonte, que foi feita há 5 anos atrás, usada por um cliente de um jeito diferente, a gente, outro dia eu estava trocando ideia com a Globo, depois de um tempão para falar sobre coisas da Globotipo que tinham que ser resolvidas, e, tipo, é isso, é uma relação quase perene ali com o cliente, que nem sempre é possível de ser remodelada, às vezes é, estou expandindo a fonte, fazendo ela variável, adaptando para novos formatos, aí dá para cobrar em cima disso, mas outras coisas muito mais simples, a gente simplesmente faz como se fosse um carinho ali com o cliente. Então, e acho que é uma diferença, né? De você fazer uma fonte customizada, é você saber que você tem sempre ali do lado quem fez a fonte para tirar dúvida, trocar ideia, né? Massa, massa, muito bom, muito bom. Ô, Rodrigo, esse projeto da Globo aí, pelo que eu me lembro, foi meio, pelo menos quando começou a relação de vocês com a Globo, foi um divisor de águas para o estúdio, né? Eu lembro que você contou essa história lá naquela época, conta para nós um pouco como é que, primeiro, como que é trabalhar com o cliente forte da Globo, né? Porque, como você falou, pô, eu gosto de ir lá e conversar com o dono do negócio, eu gosto com o cara, eu gosto de interagir, só que, no caso da Globo, tu vai pegar o cara que trabalha num setor, né? Como que é essa relação aí? No caso da Globo, foi muito interessante, né? Porque eu já contei essa história para você, desculpa aí que vai ser repetitivo, mas para mim era assim, Davi versus Golias. Porque é maneiro. Era Davi versus Golias, tipo um estúdio pequenininho, assim, nunca tinha feito uma fonte customizada para ninguém. De repente, se vê ali, cara, né? Estúdios Globo e tal, pô, Leblon, Prédio Gigante, assim, como é que vai ser, né? Ah, obrigado, cara, obrigado. Então, assim, pô, o que vai acontecer nessa história, né? Só que no primeiro momento que a gente foi trocar ideia com clientes, cara, foi muito mais, porque aquela empresa gigante, na verdade, se resumia a duas pessoas que eram muito sênior dentro daquele setor, né? Daquela área da empresa e que entendiam muito do que estavam precisando, querendo e, sabe? E realmente sabiam também que existia essa diferença de tamanho, essa desigualdade social, vamos dizer assim, né? ou jurídica, de pessoa jurídica. E aí, pô, foi muito maneiro, porque eles abraçaram, assim, toparam. Eu costumo dizer que esse é o projeto onde eu mais errei na minha vida, assim, cometi muitos erros. Essa fonte eu literalmente fiz toda, assim, sozinho, até o ponto que eu mandei para uma galera terminar um processo que é diferente, um processo de hinting e tal. Então, eu tive que aprender a fazer uma super família com condensada, com canto arredondado, só que micro arredondado, e totalmente arredondada, como é o caso dessa que está na tela aí, que é a Globo Tipo Rounded. E aí, sim, foi festival de aprendizado, assim. Desde fazer a fonte muito fina e muito pesada, e isso trazer um problema gigante para os meios, até quase não ser necessário, né? Para vocês terem uma ideia, vou tentar explicar uma coisa muito nerd aqui, mas uma fonte light, ela vai ter ali pelo menos 30, 40 unidades, que é uma unidade de medida, como se fosse ponto lá no Illustrator. Eu desenhei ela com 20. Então, ela quase desaparecia na tela, assim, não tinha uma serventia real. Só que eu fiz isso porque eu falei, pô, eu vou precisar de ter flexibilidade. Se a Globo decidir que precisa de uma coisa mais leve, beleza. E o black, eu fui all-in também. Eu entrei com tudo, fiz a black mais black que eu podia fazer, fiz ela mais estendida do que deveria ser também, para ter esse controle, exagerar para mais, para, de repente, voltar para menos se precisar. E isso foi, ao mesmo tempo, foi bom, por um lado, mas foi um tiraço no pé, porque os regulares ficaram muito bizarros. E aí eu fui aprendendo isso na prática, assim. Então, foi um super aprendizado isso. Mas essa relação foi muito, foi quase como se fossem dois pequenos estúdios trocando ideias, assim. E isso foi muito legal. A Globo tem uma coisa de muito respeito ao talento, assim, sabe? Acho que vem muito dessa história da televisão, dos atores e tal, mas tem uma cultura de cuidado, de, sei lá, de abraçar mesmo talentos que vêm de fora para contribuir para a Globo, assim. Então, foi bem legal. Agora, vou te dar alguns erros dessa fonte que a gente conseguiu consertar recentemente, mas foram coisas que realmente eram erros que hoje eu vejo e falo, putz, não deveria ter sido feito assim. O cedilha, a tendência de fazer um cedilha pequeno demais. Isso é um clássico de quem está começando a fazer ponte. A gente fez isso. Detalhes ali, pô, eu tentei automatizar meu processo de fazer os cantos arredondados. Cara, inferno, para fazer o processo de arredondar um pouco ou arredondar totalmente. Aí ele vira um círculo, é menos um ponto. Aí controle desses pontos. Enfim, assim, tudo de gestão e dor de cabeça eu tive nesse projeto. E, por outro lado, se eu comparar esse processo com um projeto de branding, a diferença de estresse, assim, né? Altos e baixos de estresse é muito menor. Eu tenho muito menos estresse fazendo uma fonte do que eu tenho fazendo projetos de branding. Porque eu acho que tem muitas coisas envolvidas aí que o branding tem de dificuldade de relacionamento. E a fazer fonte tem um pouco menos. Eu vou pegar esse teu gancho aí, então. Como que vocês encaram dentro do estúdio essa diferença de projeto? Ela é uma diferença brutal, assim, em termos de processo, sem dúvida. O processo de branding, ele envolve quase todo mundo. Ele tem etapas que são muito mais difíceis de se aprovar, né? Porque você tem que... Antigamente, a gente começava fazendo design. Hoje, a gente começa fazendo um trabalho de estratégia. E isso já... Só isso já muda muita coisa do processo. Facilita, por um lado, o processo do design, mas deixa o processo todo mais estendido, assim, né? Você estica um pouco o calendário de um projeto como esse. E aí, você vai ter vários momentos de aprovação. No caso de uma fonte, você tem, geralmente, meio que um momento de aprovação. Se você pegar a fonte da reserva, por exemplo, está aí em algum canto do meu Behance, do nosso Behance. Ela teve uma apresentação que tinha três alternativas, três caminhos para a fonte. Aí, a segunda etapa foi pegar isso e desenvolver uma serifada que estava derivada da SANS. E aí, a gente fez isso. Foram esses dois caminhos que a gente seguiu. E no meio do processo surgiu um terceiro. E aí, nesse terceiro, foi mais uma fonte. Mas, em geral, teve dois momentos de aprovação, sabe? Duas reuniões para aprovar. E a gente, depois, só seguiu fazendo beta, 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 reunindo só para mostrar, para dizer, pô, olha que legal. E até o final do projeto. Então, é muito mais fluido, apesar de ter seus problemas, né? Ah, teve um projeto mais recente em que teve mais dificuldade de se aprovar o caminho, né? Ah, pô, tem menos personalidade, mais personalidade. Dá para tentar de novo, né? E acontece. Depende muito da equipe que está envolvida, né? Às vezes, o próprio... Essa diferença de instância, né? Tem um presidente que tem que ver e aí ele quer opinar e ele vai opinar, óbvio. E deve opinar para a coisa ficar na cara, né? Do jeito que tem que ser. E aí, acaba sendo um pouquinho mais complexo. Mas, branding, eu acho que é assim, infinitamente mais complexo, né? Em termos de... É claro, para você fazer um projeto de fonte, você tem que ter tentado fazer isso durante 10 anos. Para fazer um projeto de branding, é, também, mas acho que menos, assim. Dá para fazer com... É porque é muito menos técnico, talvez, né? Sim. Cara, eu adoro esse projeto. Adoro essa tipografia, cor. muito foda. Reserva, né? Eu acho que... É uma questão de cultura, né? Todo mundo já se apegou à marca. É, cara. A reserva tem essa coisa da rebeldia, né? Acho que foi o grande chamariz da história e o fato de que o departamento de RH dele se chama Fontes Humanas. Foi, assim, para a gente, o pulo gato, né? Esse momento estratégico dentro do projeto da fonte foi importante, porque a gente conseguiu... Foi muito mais fácil de convencer, né? Fazer fonte também é muito sobre a história que aquela fonte conta, né? O Cacá, que deve estar aqui em algum lugar, mas que fez a Carbona, que é a nossa fonte, por exemplo, a mais recente, né? Lançada por nós. Metade... A fonte é muito legal, é incrível. Ela tem vários aspectos incríveis. Mas, se a gente não tivesse feito uma história muito interessante para contar, ela teria sido mais uma fonte incrível que tem no mundo, mas que, de repente, não traz esse olhar das pessoas. Assim, não atrai, né? Eu acho... É, a Carbona aí. Ele foi numa história de Web3, de Bitcoin e tal, e o negócio funcionou. Funcionou lindamente, assim. Uma coisa bacana dessa... Já vou emendar aqui nessa, porque eu acho que essa é um... Para a gente também foi um objeto de muito aprendizado, assim. A Carbona... A gente decidiu chamar a gente de fora para ajudar, então tem um estúdio, tem uma agência chamada NuMedia que fez esse vídeo da Carbona super futurista com elementos ali de coisas... Criptomoedas, né? É muito legal, assim. Vale a pena assistir o vídeo depois. É sempre difícil mostrar ele no Zoom, né, Paulo? Eu queria até atrapalhar. Eu queria deixar ele rolando. Ah, boa. Assim, se você tirar o som, pode deixar ele rolando ali que acho que não vai dar nada, não. E, pelo menos, eu não consigo ouvir o som. Não sei se ele está compartilhado, então está tudo bem. E aí, assim, eles trouxeram esse olhar tridimensional. O Cacá trouxe a história por trás, né? Ele fez o roteiro, fez um espécimen, mostrou para eles. Aí a galera trouxe os conceitos. E aí, cara, isso aí realmente brilhou, assim. Foi quando a gente entendeu que trazer mais gente para perto bacana. Foi o nosso lançamento de maior sucesso, assim, até hoje. Então, foi bem interessante. E mostrou essa importância, assim, de contar a história bem, né? Contar uma história. Tem muitos estúdios que fazem fontes, founders e tal, que querem deixar a fonte pura, né? Tipo assim, cara, você pode fazer o que você quiser com ela. Não quero te influenciar. E eu acho que no caso da Plau, nessa história de fazer tipografia pop, Paulo e todo mundo, contar uma história, mostrar o que ela serve, fazer espécimens que parecem reais. Eu acho que isso tudo influencia muito mais do que o desenho em si da fonte. Sabe? Eu acho que o desenho em si da fonte é importante. Ela é bem feita pra caramba. ela é bonita, ela é moderna e tal. Mas a história e a inspiração que tá por trás, eu sinto que faz uma diferença grande pra quem tá vendo do outro lado, assim. Aliás, pô, se vocês quiserem, vocês podem, por favor, opinar e entender se é isso mesmo, assim, né? E aí, pessoal? Irado, cara, irado. Eu tô, eu gosto, eu sou muito visual, né? Então, eu gosto de, quando vai falando, eu vou mostrando, eu vou puxando. Ah, é ótimo isso, cara. É, porque, porra, primeiro que fazer uma tela dessa aqui é um trabalhão, né? É aquilo que tu falou sobre o case, porra, tu juntar tudo e colocar no, cara, eu queria levar nosso papo pra, você falou sobre prêmios, né? De vez em quando, uma vez por ano, vocês vão lá e agilizam e tal. Na tua visão, e eu tenho perguntado isso pra, inclusive perguntei pro Francisco, citou ele, ele já esteve conversando com nós aqui também. É, qual que é a relevância pra ti, na tua visão, essas premiações que eu, cada vez está mais fácil pra todo mundo se inscrever, né? Cara, eu acho que é muito relevante. Antigamente, eu tinha uma visão muito parecida com a maioria das pessoas que olham pra premiação e veem naquilo um exercício de vaidade, um exercício de, né, de tapinha nas costas dentro da indústria, assim. Mais recentemente, essa visão mudou, assim. primeiro, é um momento que dá pra você construir seus cases, né? Então, é quase como um estímulo imperdível, né? Que tem prazo, que tem pra você construir esses cases e esses cases, independentemente se ganharem prêmios ou não, eu acho que é importante a gente fazer com isso o que, fazer com esses resultados desses cases reverberam, como eu falei antes, né? e a hora que você coloca lá, cara, é um, assim, eu gosto muito de esporte, assim, eu tenho esse, um que é competitivo de querer ver, colocar a prova aquele negócio e ver o que sai, assim, e é curioso pra caramba, porque tem projetos, tipo, o caso do Rio Carnaval, que o Carnaval ganhou dois ouros em Cannes, um negócio, assim, que é inimaginável pra gente, a gente não, não foi a gente que escreveu, foi a Tati, mas, assim, caraca, dois ouros em Cannes, lindo demais, aí a gente foi pro LAD, a gente ganhou prata, né? Critérios diferentes, julgadores diferentes, né? É, e, e tudo bem, assim, é, pode ser enviesado? Provavelmente pode e deve ser, é, e, e talvez isso seja um negócio que é difícil de resolver pra quem faz uma premiação, porque, assim, você pode tentar se isolar totalmente do mundo, mas, assim, os prêmios que vão, as coisas que vão concorrer aos prêmios são coisas que provavelmente já estão na rua sendo apresentadas, se não estão, vão estar uma semana antes daquele julgamento, então, os julgadores, naturalmente, vão olhar para coisas, porque eles são do mercado, então, eles estão também vendo referência. Então, assim, por mais que você tente isolar e deixar isento, é difícil ser. O julgador tem o papel de tentar ser o mais isento possível e olhar, mas, é isso, vai ter sempre um viés. O legal é que, como são muitos julgadores, são vieses diferentes para pessoas diferentes e, por isso, é tão importante a diversidade de opiniões e de tudo, né, num painel de julgadores de um trabalho, porque aí a gente tem, tenta dar o equilíbrio necessário para isso acontecer. E, assim, eu posso atestar que prêmios trouxeram para a gente muitos momentos importantes. O projeto da Globo veio porque a gente ganhou a premiação, assim, não só por isso, mas isso certamente influenciou, a gente ganhou premiações no, no, no BDA, não era o BDA, é o, Oi, gente, da ADG, né, a Bienal de Design da ADG, e a gente, por alguns anos, mandou as nossas fontes de varejo, elas tiveram ali presentes e tal, e isso foi mostrando para o painel de julgadores e para outras pessoas que aquilo tinha mérito, né, e aí, daí as conversas com, por exemplo, com o Cristiano Calvé, que foi o cara da Globo. Você está mostrando o projeto do Carnaval, aí, né, se você quiser fazer alguma pergunta sobre ele, Paulo, vamos lá, mas... Cara, a gente, a gente conversou aqui com o Burnet e foi uma das... Ah, show do bando. Porra, fala, e aí ele trouxe o, como é que foi a parte dele, né, desse projeto, e, cara, que projeto, que projeto incrível, conta um pouco como que, como que foi a tua, a participação de vocês, como é que, como que chegou até vocês, esse projeto? Boa. Numa quinta-feira, a Alice Gelli, que é filha do Fred, e estava coordenando esse projeto, ligou para a gente, falou, Sayane, temos um projeto aqui que é mágico, é muito legal, a gente precisaria que você fosse visitar o barracão do samba no sábado, porque a gente vai filmar a Selminha Sorriso, que é uma das referências, sei lá, mundiais de mestre-sala, porta-bandeira, desse casal, e a gente vai filmar ela, vai fazer, vai pegar tudo que, movimento, vai colocar um monte de coisa nela para a gente pegar a movimentação dela e da bandeira e tal, falei, cara, gente, estou dentro, sim, não importa nada, nada importa, eu estou lá, pode, pode, conta comigo, ela não veio da pandemia, minha filha tinha acabado de nascer, eu estava preocupadaço, assim, mas eu falei, boa, meti a máscara, fui lá, e foi muito legal, assim, a Tati, a gente já tinha uma relação anterior, tinha feito o Canal Brasil, tinha feito outros projetos, e eu achei que foi muito mágico, porque eles trouxeram a gente meio que na hora certa, não foi assim, apesar de eles já terem tido uma parte de estratégia grande, a Tati, o que eu sinto do trabalho da Tati, é que eles enxergam a tipografia muito cedo no processo, e como solução integral de marca, sabe, eles não enxergam a tipografia como um ingrediente, uma pimenta do projeto, tá, isso é, assim, eu tenho falado com várias agências sobre isso, assim, a importância de ter alguém que entende tipografia desde cedo, no caso do Rio Carnaval e da Tati, a gente tinha pessoas que eram muito apaixonadas, o Daniel Escudeiro, né, a Alice também curtia pra caramba essa tipografia em si, a Julia Custódio também, que trabalhou muito com o Daniel e é uma super designer, então eles trouxeram esse viés, esse olhar muito grande desde cedo, daí a gente foi lá, cara, muito maneiro, imagina só, se sair do computador um dia pra ficar vendo essa minha sorriso, performar o que ela faz na avenida pra milhões de pessoas, e a gente podendo trocar ideia, perguntar como é que é, né, fazer tudo aquilo, e mais assim, tentando entender como é que tipograficamente a coisa poderia se solucionar, porque era uma página em branco assim, era totalmente sem rumo, tinha um rumo estratégico muito forte, mas visual, o Carnaval ele é infinito, né, tem possibilidades gigantescas, e aí foi a história de rascunhar, pra rascunhar mesmo assim, quando a gente tá meio perdido, não sabe muito o que fazer, não tem nem como justificar as coisas que vai fazer, rascunha, bota no papel, faz coisas feias, toscas, faz, experimenta uma coisa que é totalmente inesperada, né, pra ver o que que sai, porque acho que isso vai abrindo a cabeça, vai te deixando um pouco mais aberto a testar outras coisas, assim, e aí foi o que a gente fez, assim, rascunhou pra caramba, fez coisas esquisitíssimas, desde assim, cara, tentar achar um C numa bandeira virando, e aí tentar, sabe, pegar a letra e fazer daquilo um negócio, tudo que você tá vendo aí de processo foi tentado, assim, e com uma boa dose de desespero de todas as partes, não só a nossa, tá, de assim, cara, o que que será que vai virar isso? O que que vai ser isso aí? Não sabemos e estamos muito apreensivos. Quando surgiu esse rascunho que o Cacá fez da bandeira, isso tava sendo, o Fred Gelli fez um rascunho dessa bandeira batendo, a Alice fez um mock-up dessa bandeira batendo de papel, então, já tinha uma coisa de tridimensionalidade, aí o Cacá foi lá e fez um negócio no estreito, aí eu fui lá, poxa, de repente, chamar o Burnier pra programar isso vai fazer sentido, então, foi um negócio que compartilhar isso com frequência e meio que sem amarras com o cliente que entendia muito do processo foi maravilhoso porque aí a gente consegue discutir com coisas visuais, como você falou, né, Paulo? Quando a gente tem um negócio no papel, a gente fala, putz, isso tá muito ruim, mas tem alguma coisa aqui que tá interessante, vamos explorar, aí você começa a entender os compartimentos que você pode levar, um caminho é a bandeira que vai fazer uma coisa, o outro caminho de repente é a salminha de cima formando as letras, como é que a gente poderia fazer? E um terceiro caminho de repente é uma script que sei lá o que tem a ver com isso, então você começa, mesmo sem ter um rumo claro ainda, você começa a conseguir organizar os grupos de rascunhos e falar, putz, esse caminho tá dizendo isso, né? Eu lembro que eu tinha um exercício na minha faculdade que era assim, pô, você quer manifestar raiva, pô, como é que você faz isso? Tem milhões de formas de fazer isso, né? Tipograficamente, nesse caso, né? Raiva, pô, você pode fazer uma letra toda, né? Pontuda aí, né? Que machuca, você pode dizer assim, como se fosse um grito, né? Pega o A e joga gigante, engole uma letra ou sei lá, dá pra fazer isso de muitas maneiras. Quando você consegue achar um conceito, assim, uma ideia que te dá uma fagulinha de pensamento, aí você vai ali e começa a rascunhar pra tentar achar respostas possíveis pra aquele argumento, né? e aí é maneiro, bem bacana de, ao mesmo tempo, um pouco angustiante atravessar esse projeto. A hora que o Bonnet veio, cara, aí ele matou a charada, assim, porque dessa coisa que é estática, ficou claro que a marca tinha que sambar, né? Isso aí são os exercícios no Illustrator, tá? Essa parte de cima, assim, são os rascunhos que o Kaká começou, eu falei, Kaká, tá muito, tá parecendo, vale a pena ver de novo esse jeito, mas tem alguma coisa aí, porque a bandeira, tá meio anos 70, 80, assim, né? Mas, cara, vamos seguir. E aí ele começou a fazer essas coisas meio orgânicas, assim, tinha muito a ver com o rascunho do Fred, falei, putz, vamos experimentar, a gente fez uma animação, assim, bem tosca no Illustrator, tipo, GIF animado, só pra ver como é que funcionaria. Aí ele falou, Bonnet, será que rola de fazer isso com programação? E aí ele fez uma mágica bizarra lá com PC, 5 e 6 também que ele faz. Ele mostrou pra nós, tá lá no YouTube, tá? Quem quiser assistir depois, vai lá na bio do Instagram lá e acha. Pô, ele fez, ele mostrou pra nós todos os bastidores de cada etapa desses exercícios, conforme foi avançando e realmente, pô, fez toda a diferença. Mas, cara, eu queria fazer uma adendo, não perde o fio aí, tá? só pra, só pra, tipo assim, tem bastante profissionais aqui que trabalham sozinho em casa, tá? E essa, aqui, ó, aqui tá a diferença do cara que trabalha sozinho pro um estúdio, que trabalha em conjunto. Se tu tá trabalhando sozinho, aqui, ó, tu já tem o resultado, tenho certeza, porque isso aqui ficou muito maneiro. Olha, olha isso. É ou não é? Tipo, graficamente e representa. Só que aí, daqui até chegar o resultado final, teve mais uma baita jornada. E eu acho que essa é a vantagem quando tu trabalha em conjunto, é de você ter várias cabeças pensando, né? Eu queria fazer essa adendo mesmo, porque eu sei que tem bastante gente que trabalha sozinho e defende muito isso de trabalhar no quarto e tal. Mas vai dar, mano. Eu trabalho no quarto também. A parada é essa, assim, eu também trabalho no quarto. vocês estão vendo aí, mas eu concordo com você, assim, nem sempre isso é, nem sempre isso é possível, nem sempre isso é, gera um resultado melhor também, tá? Eu acho que você pode fazer um negócio sozinho e funcionar lindamente. Tem certas coisas, eu acho que, nesse caso, como você falou, é um processo que realmente se beneficiou muito dessa multiplicidade de olhares, etc. e também de encontrar o telefone de quem sabe, tipo, esse tipo de projeto tem uma dimensão que permite que você lance mão de orçamento e fale assim, ó, vamos chamar um programador? Beleza. Quanto custa? Tanto. Ótimo. Tem dinheiro. Ter dinheiro para fazer essas coisas ajuda, porque o talento está lá, né? mas dá para fazer isso em todos os níveis, assim, desde, por exemplo, um estúdio pequeno, está fazendo uma marca pequena, chamar um tipógrafo para refinar o logotipo. Só isso já melhora o trabalho bastante, assim, né? Nem sempre o budget vai ser possível, o tempo de execução vai ser possível, mas se tiver alguém fera em vetor que possa melhorar o logotipo, dado que, de repente, você não é um especialista nessa etapa, chama essa pessoa, sabe? Se o seu projeto custa mil, será que você consegue pagar duzentos? Se o seu projeto custa cinco mil, você consegue pagar quinhentos? E aí você vai tentar achar a cada etapa, né? A gente nunca, a gente não começou fazendo um projeto desse porte, mas nem de perto, assim, a gente começou exatamente como todo mundo aqui, fazendo um projetinho, né? Eu sempre falo, assim, a Motiva Sanche, a minha fonte, ela é nomeada por um projeto que eu fiz por uma pessoa física que tinha um, que queria se mostrar mais como uma empresa, chamava Motiva Desenvolvimento Humano, era uma coach de RH, coach não, ela era um pouco mais que uma coach, era uma super headhunter, assim, mas foi daí, aí eu falei, putz, vou fazer uma fonte, vou fazer uma fonte para a senhora, aí eu fiz uma fonte para ela e é isso, assim, usei para aprender também o projeto, do pequenininho até o maior, dá para fazer em todos os nígleses. Aí veio o Bonier e fez essa mágica da programação. Exatamente, que reage a som, né? Que, pô, você batuca lá, é um negócio ganha vida, né? E a reação disso, eu acho que foi muito legal, assim, ver esse processo, cara, foi a primeira vez que eu vi o negócio viralizar negativamente e depois virar o jogo de um jeito que eu nunca tinha visto, assim. Esse projeto vazou alguns dias ou semanas antes dele ser apresentado oficialmente e todas as imagens estáticas, nossa, que negócio, design is my passion, gatinhos com arco-íris, né? Comic Sans e tal. e eu, assim, sabe que ela, aí me veio o meme daquele William Wallace, né? Do coração valente, eu, calma, calma, a hora que se apresentou a ideia e a Tati foi genial nessa história, eles pegaram os detratores, né? Eles pegaram as pessoas que meteram o pau num projeto, no Twitter, e chamaram pra trocar ideia, pra apresentar o projeto pra essas pessoas. algumas pessoas mudaram de opinião e se tornaram advogadas da marca logo em seguida, então, assim, você vê, assim, a Paula Cruz foi chamada, que a Paula foi super sensata, assim, ela é uma pessoa super sensata, ela, tipo, galera, calma, vamos ver o todo, né? Espera aí, sabe? Aí tinha outras, tinham outras pessoas que eram mais do mundo do carnaval, falaram, nossa, acabou com o carnaval, e aí chamaram essas pessoas também e, assim, a gente sabia que isso ia acontecer, mas não nesse nível, porque a gente sabia que esse logotipo, ele era esquisito, né? Ele é muito pouco familiar, não tem zero familiaridade. Quem olha pra isso fala, nossa, parada estranha, né? Mas que a hora que a gente desse um, né? Que ele fizesse assim, e a bandeira abriu, você falou, opa, tem alguma coisa aqui, né? E acho que a explicação do ritmista, né? Da bateria tocando, aí, bicho, assim, você pode ser brasileiro, você pode ser gringo, que tu vai ficar, né? Tipo, falar, putz, maneiro, assim, sabe? Mesmo que você fale, nossa, maneiro, feio, horrível, não gostei, mas, maneiro, tem uma ideia maneira aí, sabe? Acho que foi isso que virou o jogo. Então, teve um pouco de relações públicas e contenção de crise, mas na hora que explicou, a galera comprou a ideia, ainda tem gente que odeia, e isso é uma coisa legal também, né? São poucos projetos que você pode dizer que alguém odeia, e se tem alguém que odeia esse projeto, tem alguém que ama esse projeto, e isso aqui é bacana. Tomara que seja um desequilíbrio grande entre um e outro, mais para quem ama do que para quem odeia, mas significa que você fez alguma coisa que mexeu com o sentimento de muita gente, né? e isso foi animal, assim, de participar desse projeto. Massa, mas aí, assim, os bastidores disso, então, para um projeto não vazar, os bastidores disso deviam ser, tipo, segredo, sei lá? Até que não, cara, assim, parece que é muito, ah, sete chaves e tal, às vezes é, alguém compartilhou uma imagem com um amigo no WhatsApp e caiu lá, assim, não teve um nível de segredo tão grande, por exemplo, quanto a Tati teve que operar quando fez as Olimpíadas, né? mas ia estar super fadado a vazar, assim, a verdade é que, poxa, nem precisava ter vazado, de repente alguém olhou e falou, putz, vou postar aqui, porque deve estar maneiro, né? Ou para dar o furo, assim, mas a gente tentou, óbvio, né? A gente não, não, não comentava com ninguém, né? Ficava entre a gente, assim, mas tinha muita gente envolvida também. Cara, a gente sabe que... Virou uma boa história, né? Virou uma ótima história, mas a melhor parte desse projeto é essa história aí. Sabe que tem um projeto que eu fiz, eu terminei ele, acho que umas duas semanas antes da... de ir para o ar, esse projeto aqui, e aí é um espaço de... espaço tipo um shopping aberto, assim, que é uma arquitetura toda feita de ripado, e aí o que eu fiz, só que tem um porquê dessa arquitetura, eu peguei esse ripado, baguncei todos eles, coloquei uma cor e ficou parecido com o quê? Se tu olhasse, tu diz que eu me esperei no Carnaval Rio. Aí, caraca. É, provavelmente um projeto... Já não foi acusado de plágio. É, mas eu fiz antes, eu fiz antes, pô. Fiz antes. Cara, isso rola muito, né, bicho? Isso rola muito, assim. A gente estava fazendo um projeto para uma marca num papel de type designer, assim, e aí, tipo, pô, aí essa outra agência que estava com a gente fez um símbolo, pô, símbolo maravilhoso, assim, de repente você olha, putz, tem um outro projeto de moda, tipo, que tem a parada, e assim, ele não estava nem perto dos moods, né, do mood board que estava na parada, não estava. Mas, assim, às vezes as soluções são tão óbvias para aquela coisa que alguém já pensou antes, né? Tipo, que outra marca pode ter pensado antes. Então, acaba que, pô, é isso, né? Tipo, acaba fazendo, sei lá, acho que é isso aí. É, mas é, o projeto desse porte sempre vai dar algum, vai dar algum o que falar, né? Pelo menos. Se não der também, né? Cara, acho que seria pior se não desse o que falar, né? A gente faria mais triste, mas... Falou sobre processo ali, e eu queria entrar um pouco no teu processo de... Eu sei que você é músico, né? Qual que é a... Putz, é, é um exagero, assim, fulminante, sempre me chama de músico, mas eu toco guitarra muito mal. Ah, para. O cara que já toca alguma coisa já é música. Qual que... A música, ela tem alguma influência no teu processo, tua forma de criar, ou de pensar? Como que é essa, essa forma de, de pensar aí? Boa. Cara, então, eu li uma vez um livro de animação, é, aquele livro básico, tipo, um manual de animação, né? e ele tinha lá um ilustrador, um animador, que falava assim, é, um novato foi falar para ele, o cara era super experiente, já coroa, assim, é, poxa, amigo, e aí, qual música você escuta para animar, né? Que é uma pergunta muito clássica, pô, você usa uma, você escuta uma música para, para entrar no flow, assim, e assim, a resposta do cara era assim, amigo, eu só consigo me concentrar numa coisa por vez, assim, então eu animo, ou eu animo ou escuto música, assim, e eu sou um pouco assim, tá? Eu ouço muito pouca música no meu dia a dia, engraçado pra caramba, eu acresci muito mais sendo alguém da TV, né? De assistir televisão, do que ouvir música, mas, não é à toa que o mote da Plau é a tipografia tão pop quanto música, porque eu acho que o universo da música tem várias relações interessantes com design, em específico com type design, música é ritmo, type é ritmo, música tem contraste, alto, baixo, volume, Tipo, momentos, tem refrão, tem estrofe, tem virada, tem parte ABC, e eu acho que tipografia também tem, quando você coordena uma tipografia, você está trabalhando muito com música, aquele livro, o elemento do estilo tipográfico do Brinkers, que é um livro clássico de tipografia, faz uma relação de proporções de página com intervalos musicais, né? Então, como é que é uma página numa oitava, que é um pra um, pode ser um quadrado, pode ser um negócio, sabe? Como é que é uma página no intervalo de sétima maior, sei lá? E aí, essas proporções, elas podem ser medidas, né? Pelo intervalo do som, eu não sei, não entendo matematicamente como se faz, mas tem lá uma relação, e ela pode ser feita de várias maneiras. É como, por exemplo, o FII ali, aquele 1.614, também é uma proporção, uma relação. Então, eu acho que as duas têm muita coisa a ver, por exemplo, a vinila, a gente fez um espécimen que era baseado em uma coisa musical, a Flora começou esse projeto fazendo um projeto de uma capa de CD para um músico. Então, tem uma relação muito presente, assim. Só, por exemplo, não é para mim essa coisa de botar uma música e relaxar e fazer. Não é muito isso. Eu, quando, por exemplo, estou trabalhando, eu não consigo nem ouvir um podcast. Aliás, eu perco totalmente o filho da meada do podcast. É como se fosse barulho que é ininteligível para mim. Eu não consigo me concentrar no podcast, sempre tem que voltar, e aí não vira um negócio muito produtivo para mim. Entendi. Eu não sei, cara. Depende do momento. Eu gosto de... Mas confesso que eu procrastino bastante. Eu acho que deve ser... Ah, para caramba também. Meu jeito de procrastinar é ver jogo de tênis. Então, bota um iPad aqui do lado e fico vendo jogo de tênis, que é um negócio que esse não me desconcentra quase nada. Porque, caramba, dois homens ou duas mulheres ou quatro correndo atrás de uma bolinha durante horas, assim, não vai fazer a menor diferença eu ver aquele lance naquele momento. E aí eu vou lá. Ah, só para dar aquela... Refresque o olhar aqui, volta e vai. Massa. Cara, Rodrigo. Fala aí, Igor. Pode perguntar. Só uma coisa aqui. Cara, eu já... Eu vi que você é pai, amigo. Pai de duas crianças. E já... Que já... Que algumas lives, alguma coisa que você fazia... Eu não sei se você faz ainda, mas era no quarto dela. Ainda é. Por isso que eu estou usando o blur aqui. Eu estou vendo as coisas rolas aí atrás. Tem um gato, cara. Tem um gato que está participando da live aqui. É um bonequinho dela aqui. Está vendo? Ele está... O blur... Toma, eu queria... Eu vi, eu estava vendo. Aí eu queria saber, cara, como é que é, assim, trabalhar em casa, gerenciar a vida, assim, ter esse tempo para os filhos e manter o excelente trabalho que você mantém. Eu sou pai também. Eu não sei se eu sou um bom pai. Eu sou um péssimo pai, por isso que eu faço bons trabalhos. Não, não é bem assim, não. Brincadeira. Cara, ao mesmo tempo, depende de uma coisa, um monte de coisa, assim, eu sou grato pra caramba. Minha sogra, minha sogra é a pessoa mais incrível do mundo. Ela é pedagoga e ela cuida das crianças enquanto eu e a Vanessa trabalhamos. A minha filha está na escola, ela vai de tarde. Durante muito tempo, agora a Vanessa tirou um hiato, assim, do trabalho momentâneo e aí ela está conseguindo fazer coisas que eu tinha que fazer na época, tipo, eu que levava as minhas filhas no balé, na ginástica, né? Então, tipo, toda terça e quinta, se você falasse, pô, Saini, pode fazer alguma coisa? Não, eu vou, eu quase começava a trabalhar, assim, sei lá, duas horas da tarde. A Vanessa tinha um ritmo de trabalho sinistro, assim, trabalhava na Rede Dó e tinha um ritmo de trabalho cheio de reunião, assim, então eu tinha muito mais flexibilidade do que ela pra fazer esse trâmite, assim, Então, toda terça e quinta, eu estava com elas, levava pra escola, voltava, começava a trabalhar, e, incrivelmente, assim, vou dizer que eu, não vou dizer que eu fui tão produtivo quanto eu estou sendo nesse momento que eu não tenho tanto que fazer esse papel. Sinto uma falta de fazer isso, que é gigante, outro dia eu fui levar e fiquei felizão, mas eu, você acaba que está tudo certo, assim, o fato de ter uma equipe também ajuda, tipo, galera, terça e quinta de manhã não pode ter reunião, vamos marcar para qualquer outro horário, as meninas dormiam, eu ia resolver muita coisa, hoje eu consigo trabalhar horário normal e, de repente, ter uma noite de sono normal, então, eu compensava dessas outras maneiras, assim, eu não tenho grandes problemas de dormir pouco, então, assim, mas eu, vamos lá, tipo, eu sempre acordo, tenho que acordar, porque a criançada acorda umas sete horas da manhã, máximo oito, quando Deus está olhando para a gente, umas oito horas da noite, da manhã, perdão, e, às vezes, eu vou dormir com as crianças mais tranquilas, eu sempre tenho que trabalhar, vou dormir umas dez, onze, e quando eu tenho que trabalhar, às vezes, meia-noite, uma hora, e acaba que o cafezinho aí do dia seguinte ajuda, mas dá para levar, cara, dá para levar, tem que ter muita ajuda de gente próxima, aquela história de requer uma vila, para criar uma criança, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem, a gente não tem babá, a gente teve uma opção, mas a nossa, a mãe da Vanessa é a pessoa que dá um alívio gigantesco, assim, por exemplo, essa live, ela não pode se estender demais, não querendo acabar com ela, mas a minha filha vai dormir em algum momento, então, o quarto dela vai ter que ser liberado em algum momento, então, é meio isso. o Pedrão está com a mão levantada aí, né? Boa noite, galera, cheguei um pouco atrasado aqui, um pouquinho perdido, né? E, pegando um pouco desse gancho que você fez com a relação do design e música, né? Aham. Era uma parada até que eu refleti, né? e aí pensando que o design também é compor, fazer uma composição, né? É harmonia também. E aí, teve uma frase, assim, né? Que eu anotei quando estava fazendo o curso com o Guilherme Falcão. Legal. Foi até uma aspas, uma frase que ele disse, né? Design também é política, é criar conflitos com o intuito de alcançar acordos. E, aí eu peguei e trouxe umas reflexões, né? Botei assim, no fim das contas o visual também fala e a discussão é uma dança, né? Retornei para essa vibe do, da música, né? E aí, eu queria saber de você, assim, como que você enxerga esse lugar? Caraca! Coloquei o microfone aí, não. É, o seu microfone fechou, assim, você ia complementar, não? Fechou para... Sim, sim. E eu cumprimento... É, apertei espaço aqui, acabou selecionando. Mas, é, eu queria saber um pouco como vocês da Plau, assim, Vocês enxergam o lugar do visual, também a gente pode enxergar mais sobre a tipografia, né? Em relação ao impacto da cultura, a tipografia com história, com representatividade, com impacto social, né? Como é isso para vocês? isso? Ótima pergunta. Eu acho que tudo que se faz acaba manifestando um posicionamento. E eu acho que a gente tem que se posicionar com relação a coisas... assim, certamente, a tipografia é algo que está presente no... nesse tecido que a gente vive. Então, assim, o que a gente faz, nosso trabalho ali, ele vai impactar, né? O fato de... por exemplo, se você acredita que a Globo é totalmente de esquerda, se você acredita que a Globo é totalmente de direita, de alguma forma, o nosso trabalho está impactando essa tua percepção, né? Não significa que somos os responsáveis por isso, mas a gente participou dessa criação, dessa marca, de alguma forma. Então, é impossível você ficar alheio a essa história, né? Eu acho que o meu... o que eu sinto que é o papel da Plau, assim, da nossa marca e como a gente pode ajudar tem muito a ver com trazer conteúdo para quem talvez não consiga acesso. Então, por exemplo, conteúdo em português, né? Sobre tipografia. Eu mesmo tive muito pouco acesso quando eu comecei. Então, é um... assim, ao mesmo tempo que... ao mesmo tempo que tudo é político, tudo também, é capitalista, de alguma forma, tá? Vou ser muito honesto também. Então, assim, tem uma oportunidade e tem uma função social importante. Não significa que a gente começou pela oportunidade só. A gente começou, falei, pô, não tem conteúdo em português, tem pouco. Vamos fazer mais? Beleza. Aí, você faz, as pessoas respondem, fala, putz, legal. Então, aí vem uma oportunidade, fala, pô, o mundo inteiro faz ponte em inglês, o mundo inteiro faz ponte na língua universal ou na língua mais corrente, é o inglês. Vamos fazer ponte em português? Vamos vender em real? Vamos vender? Tudo isso é, de alguma forma, impactar um pouco a nossa cultura. Eu lembro muito que o Eric Spiegelman, que é um designer de informação, alemão, ele ficava muito empolgado, porque na Alemanha, todas as fontes das coisas eram ele que tinha feito, a fonte do correio, a fonte do trem, a fonte, ele que desenhou. E eu falava, pô, dá para fazer isso aqui também, dá para a gente ir na rua e ver o nosso trabalho lá. Então, tem um impacto da gente querendo ver isso na rua, tem um impacto da gente querendo trazer esse olhar tipográfico para muito mais gente, e com isso tem várias decisões de que a gente toma tem a ver com isso. A gente tem muito pé atrás como fazer coisa gratuita, porque eu acho que tem um esforço gigantesco envolvido na nossa parte, acho que a gente deve ser remunerado por isso. Tem outras pessoas que têm um pensamento diferente, mas tudo bem. Mas a gente faz os lançamentos das fontes com um preço assim, cara, quase dado, super barato para que mais gente tenha acesso. A gente procura, quando a gente tem uma decisão sobre qual plataforma a gente ia colocar as nossas fontes para streaming de fontes, tinha várias que são mais glamurosas do que, por exemplo, o Adobe Fontes, que dariam um pouco de status ali, ah, legal, os caras estão em outros lugares, mas o Adobe Fontes falou, pô, quando eu falei, cara, a gente quer fazer tipo, qualquer que é pop, qual lugar vai ser mais pop? Adobe Fontes. Pessoas podem não ter acesso a tudo, mas talvez elas tenham que ter a assinatura da Adobe e elas vão ter acesso nas nossas fontes. Então, tem isso, tem todo um outro lado de política de quanto a gente pode impactar nas horas que o bicho pega, assim, quando coisas bizarras acontecem. Eu acho que a gente, eu não sou a melhor pessoa, assim, não é uma coisa que, eu tenho dificuldade com essa parte, não é uma coisa que, mas assim, a gente se manifesta quando é necessário e procura sempre atuar de uma maneira que a gente se posiciona, mas não é o nosso, a gente não é um estúdio político per se, mas a gente sabe que a gente tem que estar atento e participar dessa conversa com certeza. Resposta longa para uma pergunta bastante difícil e que talvez a gente ainda não saiba responder com clareza, com a clareza que precisa, sabe? Até por um caminho diferente do que eu pensei, né? Pô, acerta o caminho aí para eu acertar também. Não, que nada, também é bem legal a gente pensar dessa forma porque você trouxe um lado também como o serviço em si, né? Acaba sendo esse tipo de posicionamento. Então, vender a Type em real, né? Acessível, trazer conteúdos em português também diz respeito em relação à comunidade, trazer a cultura do Type em si, né? E o caminho que eu estava ainda foi mesmo pensando nesse impacto visual que acaba sendo silencioso, né? É muito do subconsciente e se esses acordos acontecem, essas conversas acontecem, é muito do subconsciente também, é você parando para referir de porra, não gostei dessa marca aqui. Às vezes é o subconsciente ali falando, vou ter as cores que me lembra certo movimento e às vezes até a política sem partido, né? Acho que é muito sobre isso que eu penso. Como esse fato de, o simples fato de vender em real, né? É, é, é. E sobre essa coisa do impacto visual do nosso trabalho no mundo, assim, hoje, talvez a minha visão seja um pouco vaidosa, meio que de falar assim, pô, que legal, né? Que legal que eu ando na rua e de alguma forma eu ou minha equipe ou alguém próximo tocou nessas coisas que estão construindo o universo visual da, do Brasil, por exemplo. então, por exemplo, eu fico muito feliz quando eu vou pagar um negócio no cartão e a Stone tá lá na maquininha nossas fontes. Eu fico feliz por várias razões, porque assim, pra mim era impensável fazer uma fonte que vai caber num POS, né? Que tem um, que tem um visual que caiba, que tem uma resolução, né? Então, assim, a tela do negócio da Stone é tipo um iPhone, bicho, é muito lindo, assim, e a fonte fica linda nele. Eu falo, eu mil vezes já paguei de maluco, assim, moça, cara, eu que desenhei essas letras aí, sabe? Já fiz várias vezes isso, e isso me deixa muito feliz, sabe? Então, é um barato mesmo, assim, acho que fazer fonte é legal, porque, além de tudo, você tá dando um material pra que alguém molde e faça coisas legais com aquilo. Então, é muito maneiro ver o resultado, assim, também disso. Irado, cara, eu queria fazer um parêntese aqui na nossa conversa, Rodrigo, olha que maneiro, o meu amigo Bruno aqui mandou um direct, disse que a professora Melissa tá com a turma toda da Univale, do quarto período, jogou no telão nossa live lá, e a galera tá na sala de aula agora, estudando, e curtindo aí, porra, cara, isso é muito maneiro, muito maneiro, sejam todos bem-vindos, então, a gente não pode ver todo mundo, mas sintam-se abraçados, eu fico feliz pra caramba. Pô, Melissa, eu já te conheço de, você tem um sobrenome bastante famoso aí no universo da tipografia, então, eu queria perguntar se você quer que alguém da tua turma faça uma pergunta aí. Será que é parente do RAG? Então, essa é a minha primeira pergunta pra você, Mendelsso, você é parente do Tago? Que é um queridão, tá? A gente conversou com ele há duas semanas atrás. É, oi, tudo bem? Não, não sou parente, talvez seja muito de longe, mas, é a mesma família, uma que foi pro Rio Grande do Sul, outra veio pra Santa Catarina, a minha Santa Catarina dele, do Rio Grande do Sul. Legal. Mas não conheço, nunca deu certo nem de ouvir uma palestra com ele, essa que ele fez aí, foi o primeiro dia de aula da minha turma, daí era complicado trazer aqui, mas hoje o pessoal tá aí e tá todo mundo gostando. Boa. Vocês têm alguma pergunta, turma? Chegou a hora de participar. Tem gente que já tá no mercado, tem gente ainda só estudando. Boa. Não pode esquecer, sei lá, o brócolis. Eu gostaria de pedir uma coisa, gostaria que eu respondesse a pergunta que o Carlos deixou ali, falar sobre a rotina de trabalho na PLAU e a direção de criação. É, esse aqui foi o plug do Cacá, né? O Cacá trabalha comigo. Eu ia perguntar a mesma coisa. Boa. Então, a gente é remoto hoje, né? Tem gente morando em tudo quanto é lugar. Tem uma pessoa que mora na Alemanha, a Ana. O Valtinho, ele mora em Copacabana. De vez em quando, ele vai pra Anacaju, que é onde a família dele mora. O Cacá mora em Iterói, eu moro aqui no Rio, no Jardim Botânico. Enfim, cada um mora num canto. E, desde que começou a pandemia, a gente virou remoto e não quer outra vida. A verdade é essa. Pra isso, a gente precisa de, que ele falou assim, autogerenciamento da equipe. Uma das coisas mais difíceis que tem é, assim, poxa, coordenar um monte de gente pra fazer um trabalho conjunto e que realmente tem essa contribuição. O presencial tem o seu valor, né? Nessa hora. mas a gente começou a trabalhar meio remoto quando a Ana foi pra Alemanha e a gente começou a ter que colocar as discussões em algum lugar que todo mundo pudesse aparecer, assim, né? O lance é a gente contrata pessoas que consigam e façam sentido pra elas terem essa, esse olhar de autogerenciamento, né? O Cacá falou aí. Porque é difícil, cara. Eu não tenho, eu não tenho um perfil muito de ficar, assim, em cima. Pô, galera, tem que fazer aquilo, não é meu perfil. Eu tô também desenhando coisas, também executando coisas. A gente trouxe alguém que tem esse perfil e ajuda muito nesse fluxo de trabalho. A gente usa ferramentas Slack, que é super bacana pra isso. Todas essas ferramentas de trabalho remoto ajudam pra caramba. E, Cacá, se você quiser explicar essa história do autogerenciamento, cara, manda ver aí que talvez eu tenha, esteja perdendo um pouco do fio da meada aqui. Mas, assim, acho que é, é muito, tem que dar confiança pra aquela pessoa, aquela pessoa tem que merecer aquela confiança, lógico, mas se a gente não der, a gente vai saber se merece a confiança, então tem que jogar o trabalho do melhor jeito possível, assim, cara, começa pequenininho, você vai chamar mais alguém pra tua equipe? Começa pequenininho, dá uma tarefa, ela fez bem, vamos pra próxima, e aí a gente constrói uma relação de confiança, a gente tem uma cultura de autogerenciamento, tá lá, eu escrevi, assim, quando a Plau começou, eu escrevi um manifesto, eu escrevi diretrizes, coisas que eu cansava, assim, e que, de alguma forma, ficaram arraigadas na cultura, que tem a ver muito com o jeito que eu sou, mas que, ao longo do tempo, foi construindo uma cultura que é a cultura da Plau, assim, então, é, é muito sobre isso, tem uma coisa, assim, cara, a gente não trabalha muito fora do horário, assim, é de 10 a 7, a gente tem muito essa disciplina, eu, particularmente, tenho essa, né, o Cacá também tá com uma filha, então, esse desequilíbrio acontece naturalmente, mas, assim, a carga horária nunca é muito diferente de uma carga horária de um trabalho normal, de um trabalho que, essa coisa de agência, tudo pra ontem, etc, cara, não tem muita vez no jeito de pensar desde que a gente se entende por gente e nunca foi um problema pra nenhum cliente, sabe, nunca assim, ai, preciso pra ontem, gente, beleza, mas, pô, vamos fazer um negócio bem feito, né, sempre muito falando sobre qualidade, a gente vacila com prazo, vacila com prazo também, sabe, tem momentos que a coisa desanda, sabe, mas, em todos, assim, entre mortos e feridos, assim, a reputação permanece boa, mais boa do que ruim, já tivemos arranca-rabos também, normal, e, ai, o Cacá emendou com uma pergunta, que é o nosso, eu chamo o Cacá de meu querido bot, porque quando a gente posta um negócio no Instagram, ele é o primeiro a comentar, ele é, porque ele tá alimentando o algoritmo, e ele perguntou, pô, como é que é o processo de uma fonte customizada, alguém aqui quer saber isso, levanta a mão aí, que eu já vou emendar. Com toda certeza. Bora saber. Maravilha. Por um efeito de horário, galera, se não for problema, eu vou responder essa e mais uma, e aí, de repente, a gente faz uma finalização só pra poder botar minha filhota pra dormir aqui, mas, cara, fiquem à vontade também, a gente faz outro dia também, mas, Paulo, por mim, eu ficava aqui até amanhã, de verdade. A gente deveria fechar ali perto de oito e meia mesmo, a gente encerrar no... Ah, maravilha. Então, vai dar certinho, vai dar certinho. Cara, processo de fonte customizada, primeiro, a gente tem que achar o cliente maluco, que gosta de tipografia pra caramba pra fazer um projeto de fonte customizada. Pra isso, ajuda, lá atrás, ter feito um monte de projetos de fonte customizada para os seus próprios projetos, né? Tipo, independentemente se o cliente pediu ou não. Então, começando bem do começo mesmo, né? Em seguida, a gente tem que ter um briefing, né? A gente tem que ter uma ideia do que a gente vai fazer. Muitas vezes, o cliente vem com um projeto de branding em curso, algumas vezes, o projeto da Type precede o projeto de branding e aí, no meio do processo, ele entende que ele tem que fazer o branding e aí, a coisa pode mudar. Já teve de tudo, assim, a Globo veio pra gente com a certeza, a gente fez dois caminhos pra eles e eles sabiam que o caminho era o caminho B, que era exatamente o que eles pediram. A gente fez o A porque a gente é teimoso e queria mostrar serviço. A reserva veio pra gente sem um briefing específico, mas com uma personalidade de marca muito forte. Então, a gente já sabia, pelo menos, que a marca não poderia ser algo neutro, não poderia ser malvética. Aí, a gente já partiu daí para trazer soluções e teve que pedalar um pouco mais do que, por exemplo, pra Globo pra achar a resposta disso. Um outro projeto recente que a gente tá em curso aqui, a gente foi chamado ano passado pra fazer as fontes, começou o projeto sem, com branding feito internamente, a equipe que tava lá mudou e saiu. E aí, entrou uma outra pessoa e olhou praquilo e falou, legal pra caramba, mas vamos parar e pensar um pouco no branding. E isso mudou totalmente o jogo, a gente, né, meio que deixou aquele trabalho em pausa, voltou agora, agora a gente tá fazendo uma outra família tipográfica que tem outras características que, então isso acontece também, né, tem esse, é triste por um lado porque já tinha um projeto muito bem encaminhado, mas que talvez não refletisse a verdadeira face daquela marca. A gente pode até, como pessoas que olham pra marcas também, a gente até tem esse olhar às vezes e fala, poxa gente, acho que vocês tem que fazer branding antes, senão vocês vão perder essa etapa. Mas nesse caso, por exemplo, não era assim, as pessoas tinham alguma clareza do que era o branding, não era a estratégia mais, né, um norte perfeito ali, mas cara, ia dar, eles não iam fazer projeto de branding naquele momento, então beleza, vamos fazer. Então foi diferente, e aí a partir daí, a gente faz um momento de pesquisar, é muito parecido com o projeto de branding também, né, a gente tem que achar respostas pra como a gente vai explicar aquela fonte, né, e quais são as características daquela fonte. Muitas vezes uma marca tem um detalhe no logotipo que é um negócio que é único daquele logotipo e a única informação que a gente tem que de repente eles usam fonte open source, fonte muito padrão, e a gente tem que realmente cavucar ali, sabe, achar embaixo do tapete uma resposta pra aquela identidade. Outras vezes, outros conceitos da marca fazem a gente olhar e falar, putz, cara, tem isso aqui, ah, mas como é que vocês se relacionam? Tem umas perguntas meio assim, aleatórias, mas que podem dar respostas. como é que a cultura da empresa, como é que os funcionários são tratados, como é que funciona, a relação é hierárquica demais ou é horizontal? De alguma forma, essas coisas acabam entrando na ideia de uma fonte e podem ser usadas contra o cliente ou em prol do cliente, né, pra tomar decisões, assim. Fala aí, Tiago, vai. Opa, tá ouvindo aí? Boa noite, boa noite. Boa noite, ouvindo, cara, eu queria fazer uma pergunta, né, como o tempo tá meio que se encerrando, eu não sei se tem algum tema específico, posso fazer uma pergunta livre aqui sobre o tempo que eu quiser, lógico, sobre design? A vontade, depois eu puxo o fio de amnãada de volta pra frente com o celular. Pode ser? A vontade. Tá ok. Cara, você é um cara, assim, primeiramente, pô, uma honra falar com você. Segundamente, você é um cara que literalmente dá aula sobre arquétipos de marca. e eu queria muito perguntar sobre isso porque eu tô começando a aplicar isso nos projetinhos que estão entrando aqui pra mim e eu queria saber, assim, na verdade, não é uma pergunta só, né, são várias perguntas dentro de uma pergunta só, enfim, eu vou sair falando aqui e você comentou um pouquinho. O filtro, beleza, deixa comigo. Exato, exatamente, você dá uma filtrada aqui, mas eu vou sair falando aqui porque, cara, eu li o seu artigo, eu já pesquisei bastante tudo que você falou, basicamente, sobre arquétipos, estudei o seu artigo lá, tanto em inglês e em português pra saber os termos, né, pra ver se eu tinha enganado as pessoas de um jeito diferente na tua linha, né, pra ver se você, né, em inglês falou certinho e em português falou, não, não, eu li inglês porque, né, como o inglês é um idioma universal, eu preciso saber de todas as maneiras possíveis que você tem que aprender, né, pelo menos é assim que eu penso. Por favor. Então, eu vejo que, assim, uma grande dificuldade que eu tenho, cara, é assim, primeiramente saber se em todo projeto é válido aplicar arquétipo, tá ligado? É possível assim, às vezes entra uma marca menor, um cliente menor, uma marca mais regional, assim, será que vale a pena, assim, até pra me guiar, né, porque eu acho que os arquétipos são uma ferramenta excelente pra nortear tanto visualmente quanto verbalmente, posicionamento, eu acho que é uma ferramenta muito bacana, mas às vezes o cliente não te dá uma resposta muito forte, assim, muito abrangente. Às vezes ele, ah, eu quero uma marca moderna, tá, mas existem N maneiras de criar uma marca moderna, sabe? Ah, eu quero uma marca elegante, tá, beleza, mas, ok, a gente precisa trabalhar um pouco mais isso, tá ligado? Às vezes a minha grande dificuldade é saber atribuir um arquétipo, sabe, porque às vezes eu não tenho elementos tão consistentes, assim, sabe, eu preciso tirar um pouco mais do cliente. Às vezes o cliente consegue, eu consigo estrear alguma coisa, às vezes o cliente é mais fechado, às vezes ele não sabe explicar direito, às vezes fica naquela mesmice toda, e aí eu tenho que correr pra algum caminho, sabe? Então, acho que a grande questão é essa, como atribuir um arquétipo, como identificar um arquétipo, fazer essa atribuição corretamente, né, ser certeiro, de uma forma que vai se alinhar com o posicionamento, com a identidade verbal, a identidade visual desse cliente, dessa marca, e se vale a pena fazer pra todo projeto, assim, seja pequeno, seja grande, seja de uma empresa menor. Boa. Cara, excelente, e eu vou emendar isso com esse papo que a gente está tendo aqui de fontes customizadas, né? A primeira resposta, Tiago, é não, assim, não é todo projeto que precisa, ou que isso é mais uma ferramenta, né? Só pra te dar um contexto, assim, quando a gente escreveu aquele artigo, isso era muito importante, assim, os clientes estavam vindo pra gente perguntando, ah, qual é o meu arquétipo? e eu não fazia a menor ideia como eu respondia. Do mesmo jeito que você está aí, sabe? Tipo, meio, é, tinha horas que eu, até hoje, assim, existe dúvida pra caramba de como fazer isso, né? O grande lance dos arquétipos é você explicar pro cliente que ele pode ser único dentro de um espaço na mente do cliente, tá? Independentemente se ele faz um negócio que todo mundo faz, tênis esportivo, por exemplo, ele pode ter um espaço único na cabeça do cliente, ponto. Se ele entender isso, vai facilitar pra caramba dele tentar esmiuçar qual que é o arquétipo dele. Várias indicações podem dar também. Se vai no rede social da pessoa, como é que ela fala? Como é que ela conversa, né? Eu costumo explicar arquétipo como o teu conjunto de amigos. Tem um amigo meu que, pô, sabe tudo sobre, sei lá, vinho. Aí eu vou lá, eu não faço a menor ideia como comprar um vinho. Eu chego no supermercado, eu me sinto um absoluto, um cara totalmente leigo. E me sinto envergonhado. Fico achando que as pessoas vão olhar pra mim, tipo, pegando vinho e... Nossa, isso é um horroroso, esse vinho, muito bom. Então, eu pergunto pra ele. Já outro, pô, me faz rir pra caramba. O baterista da minha banda. Vou ensaiar com o cara, bicho, o cara é piadeiro, fez teatro, engraçado pra caramba. Eu rio loucamente. Então, esses caras representam determinados arquétipos. O arquétipo do sábio, o arquétipo do, né, do Joker ali, do Bobo da Corte e tal. Então, é muito mais fácil quando a gente fala sobre gente do que a gente fala sobre marca. Então, isso é um jeito bacana de convencer. No projeto de fontes customizadas, às vezes, tem isso, né? O arquétipo da Globo talvez seja muito mais cara comum, né? Ao mesmo tempo, tem o quê de liderança, né? Porque é um canal líder e tal, então tem essa história. Qual é? Nesse caso da Globo, por exemplo, a gente nem tinha esse conceito ainda, nem sabia muito aplicar. Mas não é uma coisa, é mais uma das ferramentas, sabe? Tipo, tem várias outras, várias outras ferramentas de branding ajudam você a ter uma clareza sobre que caminho tomar num processo de fontes também. é um conjunto de coisas, Tiago, mas mais do que tudo, cara, é ser curioso e muito persistente, não aceitar coisas genéricas como resposta, assim, não aceitar, assim, poxa, quero uma marca elegante. Aí você vai perguntar, cara, beleza, o que é elegante para você? O que é elegante? Me mostra uma marca elegante aí que você gosta, né? Me mostra algo que você acha que tem a ver com a sua marca, que não seja concorrente. Aí o cara vai te mostrar lá Mercedes, vai te mostrar lá uma outra coisa, e aí você vai começando a construir o quebra-cabeça de para onde esse projeto pode ir, entendeu? E ele vai falar, se você for um cara um bom ouvinte, ele vai falar outras coisas, você vai falar, isso aqui, vai mais fundo nisso aqui, vai mais fundo naquilo ali. Você tem que ser um psicólogo perturbador das pessoas para elas ter essa atitude. Tem projetos em que o cliente não tem essa característica e o caldo não sai. E, assim, projetos grandes. É difícil sair um caldo por várias razões. Tem isso também. Eu acho que um bom projeto, um projeto mágico, é quando a galera está empolgada com o que vai fazer, ou individualmente você está empolgado com o que você vai fazer, o cliente tem um entendimento do negócio dele muito bom e te dá uma certa liberdade para experimentar coisas interessantes. Ele é um fomentador desses experimentos, e não necessariamente um dementador dos experimentos. Ele é um fomentador. E aí, isso dá muito certo. são raros os casos onde tudo isso se encaixa dessa maneira mágica, mas, quando acontece, ajuda. Por isso, essa necessidade de ter processinhos, momentos onde você faz o cliente participar, joga para o cliente a responsabilidade dele de tomar uma decisão, porque você vai se resguardando. O que não pode se perder nesse processo é a criatividade. eu falo assim, pô, no final das contas, o negócio tem que ser lindo e muito relevante para a marca, encantar o cliente do cliente e fazer sentido no universo onde ela atua. E isso serve para fontes de custom também. A maior dificuldade de fontes de custom é a fonte ter uma cara muito genérica, porque pode acontecer. Eu chamo de duas camadas. produto, que é a camada do celularzinho, que você tem que fazer as suas coisas e resolver a sua vida, e marketing, que é quando você está relaxado e está lá no Instagram rolando e, putz, olha que legal essa frase que está aqui. A fonte nunca é julgada pela fonte, é julgada pela mensagem. E se a mensagem está bem vestida do jeito que tem que estar. Então, essas coisas todas se juntam para a gente montar um painel semântico, trocar ideia, mostrar para os clientes. quanto mais referência, melhor, porque se você referencia uma coisa só, como num projeto de branding, você vai estar lá plagiando, é melhor roubar de muitos do que... Roubar de muitos é inspiração, roubar de um é plágio. Então, você tem esse lado de olhar para coisas antigas, para coisas de 1800 e coisas, para vernacular, para outras formas de arte, grafite, sign painting, pintura de placa, etc. E daí pode sair um caldo para fazer uma fonte. A partir daí é um software, gente, é tipo fazer um beta, mostrar, ver como é que ela é usada, pedir para o cliente testar, ver o que tem de bug, melhorar e tal, num ciclo que se repete até a hora que tem um projeto, putz, uma versão 1.0 ali final e tudo é mágico. Aí depois disso é fazer a cultura da coisa mudar, benefícios, para finalizar esse tópico, benefícios de fazer uma fonte customizada. O cliente se torna um advogado de tipografia dentro da empresa, então se é uma área de design no cliente, eles vão olhar para a tipografia com muito mais carinho do que se eles tivessem comprado uma fonte da caixa. Você vai ter a oportunidade de ensinar ele sobre coisas tipográficas mais avançadas, que talvez ele use e faça do projeto ficar melhor. Você consegue construir uma cultura da marca só pelo fato de você ter feito uma fonte para a marca, porque você consegue fazer uma palestra, um conteúdo, dividir alguma coisa de informação interessante com uma equipe que não é só de designers, com uma equipe de leis. Gente, a nossa marca fala sobre isso, então você reforça valores e coisas da marca só por ter feito uma fonte customizada. Depois disso, você faz um buzz e chama a gente, por exemplo, empresas startup precisam de designers muito e de UX e tal. Como é que você consegue isso? Mostrando que você é uma empresa preocupada com todos os aspectos de design da tua empresa. Com isso, você, tendo uma fonte customizada, você consegue atrair mais pessoas boas para a sua empresa. Então, também é uma ferramenta de RH. Isso eu estou falando porque não é uma coisa assim, tipo, cara, da minha cabeça. São coisas que aconteceram em projetos e que mostraram esses valores que a gente nem pensa quando a gente faz um projeto como esse. É uma valorização interna de design gigantesca para fazer uma fonte, que é cuidar das minúcias, dos detalhes, que não são tão detalhes assim, que estão todo dia batendo de frente com o cliente e fazem a voz daquela marca conversar de um jeito cada vez mais proprietário e mais interessante. Maravilha, hein? Que aula! Que aula! Que aula! Que aula! Não sei vocês, mas eu estou muito feliz. Essa noite foi muito inspiradora. Rodrigo, queria te pedir antes da gente encerrar. O pessoal fica aí, só vou... Depois eu vou fazer o comunicado do nosso próximo convidado. aonde que eu acho o teu arroba? Ainda tem o teu curso na Brandster? Eu ativo as fontes na Adobe? Como que está isso? Exatamente. Momento jabá, galera. Fica aí. Eu estou indo agora fazer um cuponzão. A gente acabou de lançar uma fonte chamada Modê, que é do Matheus Fragoso. É o primeiro lançamento nosso, que é de uma fonte de alguém que não é da Plau. O Matheus é um cara que estuda tipografia loucamente e ele está, assim, fazendo de tudo para entrar no mundo da tipografia. Ele desenhou a Modê, a Modê é lindona, lindona. Eu vou fazer ela ficar no mesmo preço para vocês da saída, tá? Me dá um segundo aqui que eu vou fazer uma conta matemática, que eu vou fazer uma conta matemática muito difícil aqui e vou fazer um cupom aqui, é... Paulo, tá? Um Paulo? Vai ser o nome... Paulo, minúsculo, tudo minúsculo. Submit. Primeira vez que eu tenho meu nome no cupom, hein? Curti. Isso. Ah, pronto. E aí eu vou fazer o seguinte, está funcionando. Se vocês forem lá no site da Plau, vocês vão ter 50 reais de desconto, é para qualquer ponte, tá? Então, assim, aproveitem. mas a Modê em especial é uma que está na boca do gol aí. Fiquem à vontade, Paulo. Vocês podem acessar plau.design para conhecer o nosso trabalho. Tem um blog chamado Entrelinha que tem conteúdo bom para caramba. As nossas fontes estão no Adobe Fontes. Se vocês forem no site da Plau, as fontes que estão no Adobe Fontes tem um linkzinho lá para a fonte do Adobe Fontes, então é fácil de chegar lá. Baixa lá no site da Plau de graça as fontes para teste. Isso é muito importante. Vocês podem pegar e testar isso no projeto de vocês. Se funcionar, aí vocês podem lá licenciar, podem usar ela do Adobe Fontes. A da Adobe Fontes é mais simples, mas tem fontes que não estão no Adobe Fontes e que estão no pacote de fontes de teste que vocês recebem, tá? Instagram plau.design ou meu Rodrigo Rosayane Rosayane, R-O meu sobrenome. Tem o nosso curso na Brandster que rola chama Identity Type ou Tipografia com Arquétipos. Se alguma pessoa muito querida puder botar o link, eu posso botar o link aqui. Arquétipos Brandster Sayane Google. Estou aqui, foi mal, galera. Não lembro de cabeça, mas está aqui. Em um minuto tudo pode mudar. Cara, esse curso é muito bom. Recomendo fortemente, tá? É muito bom esse curso. Tem um curso do Cacá na Domestica, muito legal também, que vale a pena fazer. A Domestica costuma ter condições ali super especiais e tem vários projetos muito maneiros que foram feitos na aula do Cacá, que está um professor muito bacana. que ele também teve uma professora muito bacana. E é isso, galera. Assim, acho que pergunta coisa para mim, pergunta coisa para o Cacá. Todo mundo está lá no Insta, sempre respondendo. A gente, às vezes, atropela o atendimento, porque um começou a falar, o outro começa a falar também e tudo bem. E eu já botei aqui, Gabriela, está aqui em cima também. boa. E aí, cara, conversem, falem sobre tipografia entre si, falem sobre tipografia com a gente e vamos falar sobre tipografia. Bora fazer tipografia foco aí, todo mundo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contem comigo. Obrigado demais, Paulo, pelo convite aí novamente. Cara, prazer estar com vocês. e um abraço pra turma da Melissa aí que está assistindo junto e vamos com tudo, sei lá. Cara, maravilhoso. Mais uma vez, obrigado por disponibilizar teu tempo aí, de ter um tempo para ensinar a nós. Tenho certeza que todo mundo que assistiu curtiu bastante. Esse é um projeto que eu chamo de Conectando, onde a gente traz profissionais do Brasil inteiro e algumas pessoas de fora para trazer outras perspectivas, mostrar o seu trabalho, como é que é o mercado, enfim. E nosso próximo convidado vai ser na quinta-feira que vem, no dia 25, vai ser o Gustavo Piqueira, também outro gigante do... Peso pesado. Peso pesado. Acabaram de ganhar como estúdio do ano no Latino America Awards. Isso no dia 25. E no dia 30, que é um outro projeto que eu tenho, que daí é meio esporádico, que é o Bastidores, que eu trago algum profissional e aí a gente fala só de um projeto, o cara abre todo o projeto, a gente vai abrir um projeto do Tio Caio, que é outro gigante também, faz trabalho para fora e tem uma linha de pensamento bem diferente. Então é isso. Agradeço a todo mundo. Quinta-feira que vem a gente está aqui de novo. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado. vai lá para o Tito Família e obrigado a todos. Vamos lá, vamos jantar. Partiu. Vamos com tudo, galera. Grande abraço aí, pessoal. Tchau. 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 Tchau.